Na praça é nossa, zóinho e a economia informal. Se o camarada te paga 20 reais pra você que tá olhando, você tem que tomar conta. Não, Magnata, 20 contas é pra olhar, pra tomar conta é 50. O Profeta esclarece a galera, a dança da chuva para Filadélco e o Carlos Alberto se anima com a mãe de Nis. A praça é nossa, neste sábado após o Show do Milhão. SBT no ano 2000, crescendo com o Brasil. Ela na janelinha, olha lá, tchau filhinha. Se cuida e aproveita bem esse ano de intercâmbio na... aonde mesmo, amor? Moldânia, é que ligação pros Estados Unidos não tem desconto. Moldânia? Moldânia. Jeito velho de ter desconto em ligação internacional. Jeito novo de ter desconto em ligação internacional. Plano País Amigo Interligue. Ligue 0800 342723 e escolha o país para onde você quer desconto nas ligações. Bem melhor que o jeito velho, você não acha? Onde fica a Moldânia? Sei lá. Solidariedade. Em Três Rios, a reciclagem ajuda o meio ambiente e garante investimentos na saúde. Organização. Mexe aqui, mexe ali e você consegue produzir melhor. Você não pode perder. Até lá. Conexão Sebrae, neste domingo, às 8h15 da manhã. Stallone, no ano 3000. Eu sou a lei. Nas negras cidades, só existe caos e violência. Surge uma nova ordem, regida por força e poder, justiça e punição. Vocês estão presos. Larguem suas armas e preparem-se para o julgamento. Sylvester Stallone é o juiz pela primeira vez na televisão. Cuidado! Nesta decisão, logo após o show do milhão, no cine espetacular. Quebre as barreiras para o novo mundo de Mach 3 da Gillette. O primeiro sistema com três lâminas, posicionadas para um barbear progressivamente mais rente. Você passa uma vez, ele passa três. Você não precisa barbear a mesma área várias vezes, o que significa menos irritação. Três lâminas, menos passadas, menos irritação. Mach 3 da Gillette. Eu pisco pra ela, ela pisco pra mim. Namoro gostoso começa assim. E pra ser bem sério, vou dar de presente. O meu poupa ganha é futuro pra gente. Esta semana o poupa ganha está demais. Tem Kombi no primeiro prêmio, picape saveiro no segundo, Pejô no terceiro, picape coça no quarto, S10 no quinto e no sexto, tudo do primeiro ao quinto. Mais um apartamento mobiliado e decorado. Uma Kombi, um saveiro, um pejô, uma picape coça, uma S10 mais um apartamento mobiliado e decorado de uma só vez no sexto prêmio. Meu poupa ganha é futuro pra gente. Vejam só, que promoção na nova Bordados da Dinha. O edredom solteiro de 18 por 7 reais. Jogo pra banheiro de 5 por 2,90. Capa para sofá de 2 e 3 lugares. De 29,90 por 17,90. Que coxa casal matelacê a partir de 16 reais. A nova Bordados da Dinha fica na Avenida Amazonas 322, Fone 271-2050. Você vai ganhar em atendimento, qualidade e variedade. Venha já!